E o Júnior Pernambucano está voltando ao futebol. Calma, calma, não está jogando bola, pelo menos por enquanto. Mas volta ao Lyon para assumir o cargo na diretoria, segundo informação de um jornal francês. Está dizendo na sua manchete que o Júnior Pernambucano está voltando. Então o jornal L'Equipe destaca o retorno do ídolo 10 anos depois de deixar o clube, agora para ocupar uma função de diretor ou gerente ou manager, sei lá o nome que eles dão. 10 anos depois de deixar a França, Júnior Pernambucano está perto de sacramentar sua volta ao Lyon, agora para atuar nos bastidores do clube, no qual ele foi heptacampeão nacional. Olha só, heptacampeão são 7 vezes campeão nacional. Ao menos é o que garante o jornal L'Equipe, em sua manchete nesta quarta-feira, ao noticiar que o ex-jogador da seleção brasileira tem um acordo com o clube para ocupar a função de diretor ou gerente. Então a reportagem confirmou que as negociações estão avançadas e um acordo deve ser fechado em breve após a escolha do novo treinador do Lyon. Ainda de acordo com o jornal francês, Juninho vem acompanhando o Lyon de Los Angeles, para onde se mudou recentemente com sua família. E esse namoro vem de longa data, e o brasileiro, que não tenha neste momento um cargo definido, chegaria para comandar o futebol do clube, inclusive ficar à frente de contratações ou futuras contratações do Lyon. Juninho defendeu as coisas do Lyon entre 2001 e 2009, e é um dos maiores ídolos da história do clube. Isso talvez se não for o maior ídolo, um brasileiro, o Juninho Pernambucano, lá no Lyon. Os sete títulos nacionais da equipe francesa, todos em sequência, foram conquistados sobre a liderança do brasileiro jogando pelo Lyon. Então está aí a capa do Lyon destacando aqui, eu não sei ler francês, eu não vou me arriscar não, mas traduzindo está escrito aqui, dá para entender um pouco. É o retorno de Juninho, sei lá como é que se lê francês aí. Então está aí, Juninho Pernambucano vai votar o futebol, mas não é para jogar, mas segundo a diretoria, aliás, segundo o jornal da equipe, é para o cargo de diretoria, um gerente, um manager aí do Lyon, onde foi, é campeão, ganhou tudo que disputou, é um dos ídolos, ou talvez até uma oi do Lyon. Então está aí, né, parabéns ao Juninho Pernambucano nessa nova jornada aí, caso aconteça, né, segundo a informação, as notícias, as conversações estão bastante adiantadas, né. Vamos aguardar o que vem pela frente, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera!